Simplesmente foi revelado mais um esquadrão pra essa nova temporada. Após o Viper Strike, agora é o momento do Head Rammer chegar pra fechar a lineup de esquadrões da equipe Rainbow. Mas por que, raios, dois esquadrões novos foram revelados ao mesmo tempo? O motivo eu acredito que vai te surpreender, mas além disso tem umas coisinhas da nova operação pra gente conversar. Como sempre, já deixa o seu likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal e esse vídeo em específico. Agora sim, partiu pro vídeo. Pois é, rapaziada, um segundo esquadrão foi confirmado nessa semana. Faltando poucos dias pra gente conhecer por completo a nova operação Commanding Force, que vai ser a temporada estreante desse oitavo ano de conteúdo do Seed, a Ubisoft já começou a soltar esses teasers agora de novidades que impactam diretamente o ano 8 por um todo. Após o Ghost Eyes ter sido revelado nessa temporada, que a gente até viu que a Solis e a Kavira conseguiram encurralar e prender a Kali pelos crimes que ela cometeu e queria cometer, o Viper Strike foi confirmado como o novo esquadrão liderado pela Ibana, que lidera operações mais cautelosas e precisas com um lineup de agentes bem interessantes, incluindo já a nossa nova atacante brasileira também. Só que agora foi confirmado que o Head Rammer, que já havia sido vazado faz algumas semanas, vai de fato chegar ainda na Solar Raid e eles vão ter um papel muito mais importante do que parece. Sim, são dois esquadrões novos ao mesmo tempo pra fechar a tela lá de esquadrões da Rainbow, e tem um motivo especial pra isso. No caso, a cinemática desse oitavo ano vai ser estrelada aparentemente pelo Head Rammer. Vocês sabem que a gente sempre tem uma animação mostrando pelo menos uma operação de cada squad, foi assim com o Wolf Guard, foi assim também com o Ghost Eyes e vai ser assim também com o Head Rammer. E como a gente vai receber a animação do Viper Strike no começo da nova temporada em março, a cinemática desse ano vai apresentar então o Head Rammer, que é o esquadrão liderado pelo Thermite e que aqui é fogo. Eles são um squad mais tiro, porrada e bomba que agem independente das consequências. É um squad que conta com o Kaid, Gridlock, Tashanka, Fuse, Capkan, Bucky, Sledge, Ash, obviamente, Oryx, Thorn, Goyo e Amaro, de acordo com o quadro do Harry. Só que repara só nesse gadget aqui. Por algum motivo o Blackbeard deixou o Viper Strike e passou a participar do Head Rammer com o Thermite e o pessoal. E vamos combinar que encaixa bem melhor com o Black fazer parte desse esquadrão do que o Viper Strike, né? Mas seria legal se eles revelassem se tem algum motivo maior por trás disso depois. E é até curioso porque em 2020 e 21 a gente teve o torneio da equipe Rainbow com os operadores competindo entre si, e até dando início a treta da Kali com a Ash, que em 2022 a gente viu que a Kali ficou ressentida e começou a agir mais pelos seus interesses, e recrutou a ela pra Nighthaven junto com alguns outros operadores, causando assim uma divisão entre os agentes da Rainbow. E até deu início a esse plano de esquadrões pro Harry saber quais agentes trabalham melhor com quem, e quais agentes da Rainbow atualmente são confiáveis ou não. Então colocar o Head Rammer como protagonista da maior cinemática do ano pode mostrar que a lore do jogo vai tomar um rumo bem badass esse ano. A cinemática, título de curiosidade, ela vai ser liberada na sexta-feira, dia 17, na abertura de cerimônia do Six Invitational. A gente esperava que fosse liberada junto com o painel do ano 8 no domingo, mas não, na sexta-feira mesmo vai ser liberada essa cinemática e eu já tô ansioso pra ver qual vai ser a bomba da vez. E tem uma segunda novidade chegando nessa sexta-feira também, só que essa daqui agora é dentro do jogo. Oficialmente falando agora de 17 a 21 de fevereiro, teremos uma coleção exclusiva do Head Rammer chegando no jogo. Já tinha sido vazado que isso ia acontecer, mas ninguém esperava que fosse durante um final de semana, né? Mas sim, durante esse final de semana agora, exclusivamente essa coleção vai ficar disponível dentro do jogo, trazendo mais ou menos 20 novos itens pra Thorn, Fuse, Termite, Bucky e o Goyo. Apenas cinco operadores do squad, o que é estranho, seria legal ter itens pra todos do esquadrão, mas acho que a ideia é ser só uma coleçãozinha menor mesmo pra marcar o momento, ou até talvez esses sejam os cinco operadores que vão aparecer na cinemática desse ano. O que só confirma ainda mais que a Head Rammer vai causar e botar pra F no dia 17 na nova cinemática. É sempre um show cinematográfico essas animações, e eu acho que nesse ano não vai ser diferente. Inclusive, não se sabe se essa coleção vai ser disponibilizada daquele jeito padrão de credibilidade e créditos R6, mas quase certeza que deva ser nesse formato mesmo. E fiquem de olho, senhoras e senhores, porque hoje ou amanhã deve sair o trailer oficial da nossa nova atacante, como sempre. E finalmente saberemos com detalhes o que raios esse novo drone é capaz de fazer. Por enquanto, já comenta aí abaixo o que você achou desses itens, se você pretende adquirí-los ou não, e já aproveita e comenta aí o que você acha que a Head Rammer vai aprontar. Comenta aí abaixo no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serduqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de lembra pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.